J Mais ABC. Oferecimento COPE. Perto da sua casa, próximo de você. Pesquisa espontânea do Datafolha aponta novo líder nas indicações para a presidência. Comércios registram aumento nas vendas do dia dos namorados. Equipamentos urbanos estão em situação precária na região do ABC. Em ação do programa Noite Tranquila GCM, apreende drogas e captura traficantes na Vila São Pedro. Confira também as últimas notícias das equipes paulistas em nossa coluna esportiva. Terça-feira, 12 de junho de 2018, Dia dos Namorados. Está no ar o J Mais ABC. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do J Mais ABC. Estamos cada dia mais próximos das eleições de 2018, não é verdade? E as pesquisas em relação à presidência seguem com alterações entre os mais indicados a vencer nas urnas. Vamos conferir quais são essas alterações agora, na reportagem de Renan Bandeira. Neste domingo, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa espontânea em relação ao candidato favorito da população para assumir a presidência do país. Nesse tipo de levantamento, os entrevistados indicam a intenção de voto sem saber quais são os candidatos cotados para assumir o cargo. A pesquisa realizada entre 11 e 13 de abril, logo após a prisão de Lula, indicava que o petista alcançava 13% das respostas espontâneas, enquanto Bolsonaro tinha 11%. Já no levantamento publicado no último domingo, o então deputado federal Jair Bolsonaro ultrapassou pela primeira vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro tem 12% das intenções de voto, enquanto Lula fica com 10%. A maioria dos votos dessa pesquisa vai para os indecisos, que somam 23% das respostas. É válido ressaltar que o ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância na Operação Lava Jato e, por isso, ele está tecnicamente impedido de disputar a eleição, segundo o atual entendimento da lei da ficha limpa. Agora, mudando de assunto um pouquinho, todo mundo sabe que hoje é dia de celebrar o amor. E o amor é lindo. A cumplicidade, o carinho entre os casais, afinal, nesta terça-feira se comemora esse famoso dia dos namorados. E sempre fica aquela dúvida de como surpreender o seu amor, mas com essa atual crise, gente, todo mundo busca formas de agradar o companheiro ou companheira de uma maneira mais econômica. A nossa repórter Isabel Rufino foi até um comércio muito conhecido aqui da região para saber quanto as pessoas gastaram no presente do dia dos namorados. Comprar um presente, levar para jantar ou fazer uma viagem? Opções não faltam para este dia 12 de junho, mas talvez o problema esteja aí. São tantas possibilidades e a dúvida é qual será a melhor. Em mais uma data muito importante, as pessoas saem em busca do agrado ideal. E quem se beneficia com isso são os comerciantes. Até porque as vendas nesta época devem ter um aumento de 3% quando comparadas com a mesma data do ano passado. Muitas pessoas já saíram às compras para garantir o melhor presente e o melhor preço. E aqui no ABC não foi diferente. Os casais lotaram os centros comerciais. E eu vim até um dos principais para saber quanto as pessoas estão pretendendo gastar para surpreender o companheiro este ano. Comprei um perfume e comprei um tênis. Gastei 250 reais. Já comprei, gastei 60 reais e comprei uma colônia e uma peça íntima. Comprei uma camisa da seleção brasileira. Eu gastei em torno de uns 150 reais, mais ou menos. Segundo dados da Federação das Câmaras Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, a média de preço nas compras deste ano vai girar em torno disso mesmo, de 100 a 150 reais. E os setores que devem registrar maiores vendas são floriculturas, chocolates e acessórios pessoais. É, mas olha, é sempre bom a gente lembrar que o mais importante não é o valor gasto e nem o presente. O mais importante é valorizar e respeitar a pessoa que você tem do lado. Então, um feliz dia dos namorados para todos os casais. E até meia-noite dá tempo de dar uma beijoca. Bom, valorização e respeito não são os sentimentos que as prefeituras da região têm com os moradores em relação à mobilidade urbana. Viadutos aqui do ABC estão em estado precário. E os equipamentos urbanos apresentam danos estruturais que prejudicam a locomoção dos motoristas e moradores das cidades. Acompanhe a seguir na matéria da Bianca Góes. Cada vez mais, equipamentos de mobilidade urbana apresentam problemas em suas estruturas aqui na região do ABC. Problemas como ondulações, buracos e infiltrações são os principais aspectos que prejudicam a mobilidade urbana. O viaduto de Bichamas em Santo André aponta problemas e também a formação de degrau na chegada da Avenida dos Estados. A última intervenção feita no local foi em 2010, quando ficou interditado por 83 dias. O viaduto Presidente Castelo Branco, também em Santo André, é alvo de situação precária. As calçadas e guarda-corpos estão danificados e enferrujados. O local recebeu intervenção entre os anos 2006, 2007 e 2012 e a elaboração de um laudo técnico em 2015, de acordo com a prefeitura. Já em Mauá, o viaduto da Avenida Papa João XXIII está quebrado em algumas partes, deixando a sustentação à mostra. Diante desta realidade, a principal justificativa dada pelas prefeituras é a falta de recursos e o alto custo para a realização de reformas. Palhas no pavimento também são presentes nos viadutos Independência, em São Caetano, e Genzo e Mura, em São Bernardo. Este último, no entanto, é o mais bem conservado em relação à pintura e à limpeza. De acordo com a prefeitura de Santo André, a recuperação do viaduto Castelo Branco requer R$ 17,1 milhões. Já no caso do Adib Chamas, ampliação de sua capacidade a guarda-recursos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Além das retomadas das obras e também a criação de praças-parque por toda a cidade, a Prefeitura de São Bernardo do Campo segue trabalhando para melhorar as condições de vida dos moradores. O programa Noite Tranquila, por meio da GCM e da equipe de rondas ostensivas, traz segurança aos munícipes. E é uma das operações, nesta semana, foi apreendida uma grande quantidade de drogas e foram capturados três traficantes que atuavam na região da Vila São Pedro. O repórter Gabriel Plaza vai nos contar melhor essa história. Plaza. Os três traficantes que foram apreendidos na Vila São Pedro vieram para cá, no primeiro DP de São Bernardo do Campo. Dois deles são maiores de idade e o único menor de idade já foi liberado sob custódia do seu responsável legal. No momento do flagrante, que aconteceu na madrugada do último domingo, os traficantes tinham um total de 365 cápsulas de drogas. Foram apreendidos 150 pinos de crack, 150 papelotes de cocaína, 50 porções de maconha, 15 vidros de lança-perfume, além de R$ 140. Essa é a segunda grande apreensão por meio do programa Noite Tranquila. No último dia 25 de março, a Romu já havia capturado um traficante que atuava também no bairro Vila São Pedro. O programa Noite Tranquila vem trabalhando desde maio de 2017 e conta com viaturas e policiais da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e também da Polícia Civil. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta você confere a entrevista com a nutricionista Renata Graziella, que vai nos dar dicas importantes de como emagrecer nessa rotina de muita correria. Não saia daí não. E a pausa do Campeonato Brasileiro acontece depois dessa 12ª rodada, que inclusive começa hoje. É hora de Esportes do J Mais ABC. É, já estamos perticíssimos da Copa do Mundo e o jogo que inicia essa rodada é entre São Paulo e Vitória. Vamos chamar o Plaza. Não é verdade, Plaza? Boa noite. Vai. É isso aí. Boa noite, Darcy. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o J Mais ABC. São Paulo enfrenta hoje o Vitória, às 9h30, lá no estádio do Morumbi. Essa rodada, como você pode ver aí, começa a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro com o São Paulo, a última pré-Copa do Mundo. Depois, na quinta-feira, já começa a paralisação. A Copa do Mundo já começa lá na Rússia. Então, começa hoje essa rodada para o São Paulo, que vem bem, ganhou o último jogo do Atlético Paranaense. Acabou com um tabu de 36 anos, que não ganhava lá no Paraná. E o Vitória conseguiu um empate aqui em São Paulo, na Arena Corinthians. Daqui a pouco, às 8h, em ponto, começa o Esporte Mais e a gente vai falar tudo sobre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço, Darcy. Até mais. Abraço. A rotina agitada faz com que a gente não se preocupe com o bem-estar e a saúde. Às vezes não dá nem tempo. Olha só que inversão de valores. A má alimentação e a vida sedentária nos rondam e falta de exercício, então, pode trazer muitos problemas. Maiores do que a gente pensa. Entre eles, a tal de obesidade. Hoje, a nutricionista Renata Graziella está em nossos estúdios e traz dicas de como evitar a obesidade e métodos saudáveis de alimentação para quem tem o dia a dia bem corrido. Boa noite, doutora. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Darcy. Eu que agradeço. A obesidade é uma doença, doutora? Sim, a obesidade é uma doença e, assim, o que você acabou de falar é o que a maioria das pessoas vivem. Então, uma rotina corrida, onde não tem muito tempo para se cuidar, acabam que, às vezes, deixando a saúde em segundo lugar ou só vão ter consciência depois que existe algum exame alterado, alguma doença... É, fica sabendo por tabela, né? Exato. Exato. Isso é um grande problema, porque aí muitas coisas talvez não deem nem tempo de serem consertadas, né? Exatamente. Ataca outros órgãos, essa coisa toda. Agora, ultimamente, a maioria das pessoas tem dias corridos, não praticam exercícios. Isso contribui para a obesidade. Inclusive, nas redes sociais, se propaga muito o relaxamento, não é? Eu, cada vez que sinto vontade de fazer exercício, fico sentado esperando a vontade passar, vira piada. O que tinha de ser o contrário, não é, doutora? É, na realidade, assim, o sedentarismo é muito ruim, porque as pessoas tendem, ultimamente, a comer mais e comer sem qualidade e ainda não praticar atividade física. E isso leva ao ganho de peso, a sobrepeso, aí leva a doenças como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, o ideal é sempre se exercitar, ter uma prática de atividade física e junto com a alimentação saudável. Essas são as dicas para as pessoas que querem cuidar da saúde e ter uma vida corrida. Tem muita gente que justifica, ah, mas não dá tempo, mas sempre dá um tempinho, não é, doutora? Exatamente. Então, assim, qual que é o básico? A pessoa tem que ter foco, tem que ter planejamento e organização. Então, assim, como é a sua rotina? Se programar um dia anterior, o que eu vou comer, eu vou levar, então, assim, porque se deixar para comprar em algum lugar que vê, às vezes não encontra algo saudável, ou às vezes alguém do trabalho levou um outro alimento que não é e acaba comendo. Então, o ideal é você se programar, levar a sua refeição. Fazer uma marmitinha mesmo, sem preconceito. Exatamente, porque, assim, nos horários de almoço levar a sua marmitinha, já programando, nos intermediários, as frutas, as castanhas, que são ideais para esses horários e fazer um bom café da manhã também, em casa. Agora, precisa tomar cuidado, né, doutora, que tem gente que compra aquela marmita, aquela big, mega marmita, aí também não é possível, porque ela pode engordar também, né? Sim, é, bem lembrado isso, porque, assim, não é uma marmita que metade dela é arroz e feijão, a outra parte é uma fritura, daí ainda mistura mais um carboidrato, que é uma batata frita, não é isso. Então, é assim, é uma marmita saudável. Então, a gente pode até dar um exemplo, escolhe um carboidrato saudável, qual que seria? Uma batata doce, um arroz integral, uma proteína, porque a gente precisa para ganhar massa magra, até no emagrecimento. Então, é importantíssimo, assim, um frango, um peito de frango, ou uma carne bovina mais magra, ou um peixe. Então, assim, evitar a milanesa. É, isso que eu ia falar, um peito de frango a milanesa ou a parmegiana, não adianta nada também. Exatamente, ou às vezes você pergunta assim, você come peixe? Ah, eu como, como, a milanesa. Então, assim, não adianta, perde o benefício. Então, tem que ser grelhado, assado, cozido, sempre ter um legume, porque aí tem fibras, antioxidantes, vitaminas, uma salada temperada com azeite de oliva, que é uma gordura super boa. Aliás, a fritura deve ser evitada em qualquer época do ano, em qualquer refeição. Então, no Show Mais, a gente já desenvolveu uma campanha há anos, a pessoa pega a frigideira, vai num bazar, compra um belo de um adesivo, adesiva a frigideira e pendura, fica tão bonitinho, e corta, zip para a fritura. Exatamente, então assim, a fritura não é indicado para ninguém, para falar a verdade. Então, assim, aumenta a gordura saturada, aumenta a colesterol, então evitar ao máximo, sempre preferir essas outras preparações mesmo. Claro, e depois de um tempo sem fritura, a gente até estranha quando sente o cheiro da fritura. Sim, e até a digestão. As pessoas param de comer a fritura, depois de repente, algum outro dia, fim de semana, comem e falam, Nossa, parece que aquilo não digeri, eu fiquei passando mal o dia inteiro. Então, é comum, a pessoa se habituou a algo saudável e você vê que aquilo o teu organismo não aceita muito bem. Então, o saudável seria o primeiro passo. Agora, mesmo saudável, você não pode comer uma bacia, né? Exatamente, porque assim, é saudável, tem pessoas que comem muito, daí comem um monte de arroz integral, um monte de batata doce. Então, assim, escolha um carboidrato só, come o peixe, ou o peixe, ou o frango, ou a carne bovina, então uma proteína, sempre um legume, uma salada que tem menos calorias e aí consegue saciar com isso. Então, assim, e esse de tamanho depende muito de cada um, se pratica atividade física, se é homem, se é mulher, se é criança. Então, pode ter uma marmitinha de 200 gramas, de 300, 400, 500, até mais. Então, assim, é bem individual o tamanho. É evitar a obesidade, porque pode trazer muitos problemas, né, doutora? Exatamente. Então, sempre atividade física, uma alimentação saudável e esse estilo de vida vai contribuir para manter o peso, evitar doenças. E é fácil saber se está fora do peso, né, doutora? Tem pessoas, nem sei se estou magro, se estou gordo, mas isso é uma desculpa, né? É, exatamente. Então, assim, tanto é que as pessoas que não se cuidam, você pode ver que tem mais gordura localizada na região do abdômen. Então, é bem nítido quando a pessoa já está acima do peso. Está ótimo, está certo. A gente tem que se cuidar, não tem como. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Vamos para o nosso segundo intervalo, mas não saia daí, não. Após esse intervalo, você vai conferir as mais variadas notícias. Tem notícia de política regional, que é o mais importante. A Gabi já está na linha, no link ao vivo. O J Mais volta é já. Pronto, agora chegou uma hora muito importante dentro do J Mais ABC. Nós vamos falar de política, política regional, que interessa para nós. A repórter Gabi Tricânico está na Câmara de São Caetano do Sul, a Câmara Municipal, claro, e traz mais informações para a gente. Boa noite, Gabi. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Dárcio. Boa noite aos telespectadores da TV Mais. Hoje, a terça-feira, já começou calorosa. Pois é. Na sessão da Câmara Municipal da cidade de Mauá, manifestantes lotaram a Câmara, pedindo a revogação da taxa do lixo, mas eles se contradizeram. Vejam só. A maneira que foi criada a lei. A lei foi criada errada. E se ela foi criada errada... O que está errado nesse projeto? Primeiro, nós entendemos que a lei não foi discutida com a sociedade. Ela foi feita de afogadilho em dezembro, véspera do Natal. Na hora que a lei saiu da Câmara Municipal, o principal erro da lei, para a gente não ficar atenuado, o principal erro da lei é vincular a taxa de lixo com o consumo de água. Vou te dar um exemplo. Um lava-rápido. Um lava-rápido não gasta muita água, mas produz pouco lixo. Uma igreja. Uma igreja, ela tem igrejas evangélicas em Mauá que receberam de taxa de lixo 450 reais. Ou seja, ela produz lixo uma vez por semana. Pô, ela gasta muita água, mas não produz lixo. Então, uma coisa não vincula. Não que a taxa seja inegra. Pois é, eles só estão reclamando que a municipalidade não realizou audiências públicas. Mas olha, o líder de governo, Fernando Rubinelli, do PDT, conversou conosco e disse que o governo já tem um acordo para fazer alterações que devem chegar à Câmara na próxima terça-feira. Na verdade, eu usei a tribuna para explicar o que houve. Nós recebemos uma comissão do grupo que ama no Abadona, há 15 dias atrás, na sala Jorge Pascoalí, que eles solicitaram aos vereadores a revogação da taxa. Nós, paralelo a isso, marcamos uma reunião com a prefeita Laetidão, explicamos nossas preocupações. O secretário de governo, Antônio Carlos Lima, de forma muito sensata, explicou exatamente o que dava para ser feito na lei. Deu uma boa enxugada na lei, corrigiu as distorções e agora, segunda-feira, o secretário vai dialogar com a comissão, segunda-feira, 9 horas da manhã. Ele dialoga com a comissão, mostra o novo projeto, o anteprojeto e, provavelmente, na próxima terça, estará sendo encaminhado aqui para casa o novo projeto de lei, corrigindo as distorções. E a prefeita Laididão, que é a prefeita interina em exercício na cidade de Mauá, vai convocar um estudo pela FIP ou pela Fundação Getúlio Vargas para ver a cobrança do esgoto que é cobrada pela empresa concessionária BRK. E quem conversou conosco foi o secretário de governo, Antônio Carlos de Lima. A tarifação é um dos pontos que nós vamos questionar, que nós vamos querer entender, como é que é feita essa tarifação. Mas o que nós queremos saber é quanto efetivamente o esgoto sanitário de Mauá está sendo tratado. Os números que eles apresentaram estão próximos de 70%. A gente quer saber se, de fato, chegaram nesses 70% mesmo. Agora, 70% seria o número que eu contrato a essa altura de temporada. A empresa BRK, que já é a quarta detentora dessa concessão, que começou lá atrás, na gestão do prefeito Oswaldo Dias, na época do PT, a concessão foi tida pelo Grupo Gautama, na sequência para a Foz do Brasil, depois pela Odebrecht Ambiental e agora, por último, pela BRK Ambiental. Portanto, o governo anuncia que será feito um estudo para entender por que o esgoto está sendo cobrado mais alto do que a própria taxa de água. Mudando de assunto, agora vamos falar da cidade de Santo André, porque o Poder Executivo enviará à Câmara Municipal um projeto para reduzir o valor do repasse para o consórcio intermunicipal. E quem conversou conosco foi o Donizete Pereira, que é o articulador do governo com a Câmara Municipal. O valor, você acredita que ele diminua? Então, ele já diminuiu no passado, nós já tivemos aqui, já foi maior esse orçamento. E na semana passada, nós fizemos denúncias, documentos apresentados, onde resultou na cassação do vereador da cidade de São Paulo, Camilo Cristófaro, do PSD. Atrelado a ele, estava uma denúncia também contra o prefeito José Auríquio Júnior, aqui de São Caetano do Sul. A Procuradoria apresentou uma denúncia ao TRE sobre fraudes envolvendo o prefeito, como vocês podem ver aí na sua tela, o documento, onde fala sobre organização criminosa, enfim, e outros crimes também. Quem está aqui para conversar conosco e dar esse parecer é o vereador Jander Lira, ele do PP, que faz oposição aqui na cidade de São Caetano do Sul à Câmara Municipal. Vereador, boa noite, obrigada pela entrevista. Boa noite, Gabi. Vereador, qual que é o sentimento, qual que é o clima aqui na cidade de São Caetano e aqui entre os vereadores também, numa situação onde o prefeito se encontra nessa situação? Gabi, é de tristeza e preocupação. Tristeza porque São Caetano sempre apareceu na mídia nacional como a melhor cidade na educação, na saúde, campeã no esporte. E agora ter o seu prefeito envolvido numa denúncia muito grave que houve na questão da utilização de recursos ilegais na eleição de 2016 é preocupante. E preocupante pela frase que resume tudo no parecer do Ministério Público, que as eleições de 2016 podem ser umas eleições ilegítimas. Daí a cidade pode correr o mesmo risco de outras cidades em que o prefeito é afastado, fica aquela situação, o prefeito entra, volta e a gente não tem uma definição. Isso é muito ruim do ponto de vista político e muito ruim do ponto de vista administrativo. Quem termina pagando por essa situação é o munícipe. Portanto, eu espero que a justiça eleitoral, o tribunal resolva logo, diga logo se o prefeito é culpado ou inocente, para que a gente resolva esse imbróglio. Qual que é o clima entre a base governista aqui na Câmara Municipal? Olha, eu estou sentindo que a base está um tanto quanto preocupada, porque a denúncia é muito consistente. Então, daí que o clima, inclusive você deve ter visto, a sessão foi até um pouco menembulosa. Mas vamos esperar que a justiça resolva. Esse é um caso que ainda tem que estar no âmbito da justiça. Ainda não veio para a questão mais política. Mas é aquilo que eu espero, que seja rápido. E não aconteça como aconteceu, por exemplo, no caso do estado de Tocantins, que a eleição já foi no final do mandato. Então, nós não podemos esperar para 2020, que se resolva logo. O município precisa saber, o prefeito fica, não fica, é culpado, não é culpado. Então, torço para que a justiça seja expedita neste caso. A gente vai continuar apurando, acompanhando essa situação. Nós tentamos conversar com alguns vereadores da base governista, ninguém quis se pronunciar. E a assessoria de imprensa do prefeito José Ulrich Júnior também não respondeu ao nosso chamado. Eu sou a Gabi Tricânico e eu volto amanhã ao vivo no J Mais ABC. Ótima noite, viu, Darcy? Para você também, Gabi. Obrigado pelas informações. Bom, o J Mais ABC desta terça-feira, 12 de junho, dia dos namorados, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado, você confere outra exibição do nosso telejornal, como de costume, à meia-noite e meia. E também às seis e meia da manhã da quarta-feira. Entre, curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. É facinho. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Uma ótima noite a todos. Bom final de noite. Bom final de terça-feira. Próxima edição, quarta, amanhã, às sete da noite, hora oficial de Brasília. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.